Olá, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou o Inácio da Silva e neste vídeo falarei sobre o tema Sonhar com o Tigre. Porém, antes de falar sobre o tema, eu gostaria de lhe fazer um convite. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. É muito importante para você e também para o canal. Ative o sininho, ative todas, assim você estará recebendo todos os vídeos no momento em que ele for postado. É importante acompanhar todos os vídeos para compreender o que cada símbolo representa. Sendo assim, você mesmo conseguirá interpretar o seu sonho no momento em que você sonhar. E uma novidade no canal. Se você quer colaborar com o canal, você pode acionar Valeu, que está aqui embaixo. E colaborar com a quantia que você desejar. Isso para a manutenção do canal é muito importante. Dois pontos são fundamentais para compreender o que simboliza sonhar com o Tigre. No momento em que despertar do sonho e classificar sonhei com o Tigre, é importante analisar esses dois pontos. Primeiro, se existe lógica e se não existe lógica, então a mensagem é simbólica. Em que momento nós podemos classificar que existe lógica? Que realmente nós estamos sonhando com um Tigre. Nós estamos sendo orientados ou alertados sobre um Tigre. A lógica está quando a pessoa trabalha com um Tigre. Ou existe a possibilidade de contato com um Tigre. Um exemplo, uma pessoa que trabalha em um zoológico e existe o Tigre no zoológico. Então, quando ele sonhar com um Tigre, existe uma lógica. Um guia turístico, que guia as pessoas, os turistas, para um local que existe o Tigre. Então, existe lógica em ele sonhar com o Tigre. Sobre um alerta de uma possibilidade de um encontro inesperado com o Tigre. Acontecer alguma coisa. Nesses momentos, nós devemos analisar que existe lógica. Tanto o guia turista como o turista, quando vai viajar, fazer turismo. Um turismo na selva, no mato, onde existe a possibilidade de um encontro com o Tigre. E ele sonha com o Tigre. Então, existe uma lógica neste sonho. E deve prestar atenção sobre a orientação, sobre o alerta que está recebendo nesse momento. Poderá evitar problemas futuros no encontro inesperado com o Tigre. E também nós devemos classificar quando é simbólico. Quando não existe essa possibilidade. Então, nós devemos buscar uma orientação ou um alerta simbólico. Nenhum sentido. O Tigre e o Leão, o símbolo, o simbolismo é o mesmo. Porque as características dos dois felinos, tanto do Tigre como do Leão, são idênticas. São animais territorialistas. São animais que defendem aquilo que eles acreditam que é seu com todas as forças. Eles estarão sempre preocupados, primeiramente, com o seu bem-estar. Portanto, a mensagem neste momento é... Você está se excedendo naquilo que você acredita ser seu. Vou citar dois exemplos de sonhar com o Tigre. Um exemplo é quando sonhamos que um Tigre nos persegue. Corre atrás de nós. E nós fugimos para não ser pego pelo Tigre. Nesse momento, o equívoco é achar que na vida real existe um perigo com uma pessoa. Vamos dizer assim. Se na vida real você tem um inimigo, uma pessoa que você não gosta, por que você vai sonhar com ela, simbolizada por um Tigre? Você sabe que ela é um problema. Então, você não vai ser alertado a menos que tenha um grande perigo à sua vida. Ou algo muito negativo que essa pessoa pode fazer com você. Quando você sonha que está fugindo de um Tigre, a resposta é... Você está dominado pelo que o Tigre simboliza. Ou também, podemos dizer assim... Não está sendo coerente naquilo que você está fazendo nesse momento. Aí a pessoa pensa, mas eu estou fugindo. É um símbolo. Não quer dizer que outros estão te dominando. Você está sendo dominado por aquela característica daquele animal que te persegue. No caso, o Tigre. O segundo exemplo é quando no sonho a pessoa mata o Tigre. Então, a pessoa pensa que deve se livrar de outra pessoa. Aqui nós devemos entender que é um símbolo. E quando é outra pessoa, vai ser de outra maneira. O sonho vai mostrar àquela outra pessoa que você precisa eliminar. Geralmente é uma pessoa que já morreu e que você mata no sonho. Então, simboliza se libertar do passado. No caso, você mata o Tigre. Você precisa eliminar a sua personalidade negativa. Aquela personalidade sua que o símbolo do Tigre representa. Ou seja, aquela personalidade dominadora. Também nós podemos entender assim... Se um amigo no sonho mata o Tigre que nos ameaça. Então, nós devemos entender que nesse momento nós estamos sendo orientados para acreditar em um amigo. Que ele vai nos orientar aonde é que nós estamos equivocados. Espero que com essas explicações você consiga interpretar o seu sonho no momento em que sonhar. E volto a te fazer o convite. Se não é inscrito, inscreva-se. Ajude a divulgar o canal entre seus amigos, entre os grupos que você participa. É importante para o canal. Obrigado. Obrigado.